E o AIA desaparecido aí dentro Vamos aí na busca Vamos aí na busca e sem resultado nenhum Não vai ter jeito E agora eles estão ilhados lá O Eric, o Marcelo Flore E o Jacobs e o Noé estão ilhados agora Vocês salvem agora pelo helicóptero E o helicóptero procurando gente Vamos reposar, que eles não conseguem mais voltar E ser resgatado aí no momento E aí a gente já postou o cara falando Até a guarda-costeira vem Olha a guarda-costeira lá Está caçando o cara mesmo A gente vai fazer isso aí, né A gente vai se pular Tá gravando, tá gravando Mano, a altura dessas ondas, velho Mano, a altura dessas ondas, velho Olha os amigos caçando Vai lá, vai lá Globo Lixo, filma nóis Takoshima Quero fazer isso aqui de sapo Aqui, ó, estandar Takoshima Prazer Olha o buraco que ele passa Fala aí, Diego Bom dia Onde você está? Que choca Bota aí, que que Eu queria mais ver, um monte de coisa Olha lá, olha lá Olha o bichão, hein, sem nu Vambora que ele não pega mais ainda Tirar umas fotinha, hein Que vamos pegar mais perto Aqui, ó Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Mano, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha lá Olha lá, ora Volta, quê? E aí E aí E aí A filmando ainda bagulho E aí E aí Olha aí Onde você tá? Rapaz, eu mordi a tela aqui Trincou, mas aqui Trinquei a tela, meu, com o dente Cheiro de enxope do caramba Cheiro de enxope Vamos lá, vamos fazer as quedinhas E aí Olha aí Olha aí Vamos lá, vem com o piudo aqui Nós estamos Vamos, vamos Wakudani Ai, acertar, como é que eu vou fazer aqui É, é verdade E Aqui chama Wakudani, né Cheguei, filma aí É um vulcão ativo ainda Um cheirão de enxope do caramba E Quando ela vai comer ovo preto A gente tá achando pescado aqui Não tem ninguém Chega aí, chega aí Chega aí, ó É isso, né? Acabou Chega lá no ovo lá Chega lá no ovo lá Esse tem um nome escrito, cara Onde lá não tem, ó Lá não tem, né, velho Tem que encostar a mão Eu vou desligar aqui pra tirar a foto, tá bom? Olha, mano Aqui que é a foto Fude pela lei Fude Fude É o que eu mais queria ver, mano É, não É, não É, não Vamos, gente Vamos, vamos, a cara Fica pegadão Não pode encostar em nada Não pode encostar em nada Sei lá, chegou lá em passagem Aqui, 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 rapaz Tchau Tchau Eu aqui Tchau 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 Pera, chão Aí Você não é, mano. O meu é normal, cara. Nós estamos fazendo o vídeo, aí você posta na internet que é a nossa indignação. Essa delícia. Tá bom, tá bom, tá bom.